Meninas, boa tarde meninas. Hoje, né, eu vou fazer um novo modelinho pra mostrar pra vocês, tá? O novo modelinho que vou fazer hoje. Tá bom, meninas? Então, aqui está o molde, ó. A parte da frente, tá? Nós vamos cortar com o tecido dobrado. Aqui é a parte de trás. Aqui é as laterais, viu meninas? É uma lateral de renda, a outra de micofibra. Tá? E o fundilho. O forrinho, né? Vamos usar o forrinho de algodão, tá? A calcinha tem que ser o forrinho de algodão, viu meninas? Não pode ser outro forro, tá? Nós vamos usar a micofibra vermelha, né, hoje, pra nós fazer a nossa calcinha. Ajeitar ela aqui. E vamos usar a renda também, tá? Vamos usar a renda. Então, agora, nós vamos cortar, né, a nossa calcinha de hoje. Quero mandar beijo pra todas vocês, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigada pelas mensagens que vocês me mandam. Fico muito feliz e sou muito grata a vocês, tá bom? Então, vamos lá, então. Nós vamos cortar a parte da frente com a micofibra dobrada, viu meninas? E aqui, agora, a gente vai colocar aqui, ó, com o tecido dobrado, tá? E vamos tirar aqui a parte da frente da calcinha. Se vocês quiserem riscar, pode, viu meninas? Fica mais fácil pra vocês, as minhas iniciantes aí, tá? Esta calcinha, as meninas que me mandaram a foto, viu gente? Me mandaram a foto pra mim estar fazendo a calcinha, pra elas verem, pra elas poderem fazer, tá bom? Então, as meninas que pediu a calcinha aí, viu meninas? Ó, vou fazer pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, então. Não, não é difícil de fazer não, viu meninas? Vocês vão conseguir fazer. É bem simples de fazer essa calcinha, tá? Vou falar pra vocês, né, as minhas iniciantes, se elas quiserem riscarem o molde no tecido, viu meninas? Fica mais fácil pra vocês, tá bom? Aqui nós vamos fazer um tecido dobrado, ó. Já sai a peça já inteira, viu meninas? E agora nós vamos tirar, né, a parte de trás. A parte de trás não é com o tecido dobrado, porque a calcinha já tá, a parte da calcinha já tá inteira já, viu meninas? Mas se você quiser cortar mais de uma, aí vocês podem dobrar o tecido, ok? Então, a gente vai cortar aqui, ó. Vamos ajeitar aqui, né, pra me desperdizar tecido, né meninas? Tecido tá caro. Então, vamos colocar direitinho aqui. Vocês quiserem adquirir os moldes, viu meninas? É só vocês me chamarem no zap, tá? Os moldes tá em promoção, 40 moldes por 45 reais, tá? Muito barato. É só vocês me chamarem no zap, aí a gente se alisa, vai demandar pra vocês, tá bom? Ajeitar aqui. Que a parte da trás também já tá cortada, viu meninas, ó. E agora nós vamos tirar aqui o fundinho, né, o fundilho. Vamos tirar o fundilho. E depois nós vamos tirar a parte da laica também, tá? Da lateral. Vamos tirar a parte da lateral, né? Uma na renda e outra na microfilho, tá bom meninas? Não sei se se ajeitam. Eu não estou em tecido, né gente? E deixar cortar também o fundilho também, né? E vamos tirar agora também a parte da laica, tá gente? Essa aqui vai ser a parte da laica, ó. Vocês vão tirar duas vezes. Então vocês fazem o quê? Você doa o tecido, né? Aqui, ó. E aí você já tira as duas, as duas partes já, tá? Vamos medir direitinho, né? E vocês vêm aqui com a porta, viu menina? Se vocês quiserem tirar uma parte e depois tirar a outra, também pode, viu meninas? Eu já estou cortando as dobradas. Pode sair as duas partes já, já juntas já, né? Aí depois você só separa, ó. Fica mais fácil, tá meninas? Aí, ó. Já saiu as duas partes já, tá? Vou colocar ali, né? E agora nós vamos tirar a parte da renda. Vou tirar o tecido aqui. Vamos tirar a parte da renda. Vocês vão tirar, viu meninas? Com o bico da renda sobrando, porque tem que deixar o bico da renda, ó. Tá? Mas você vai deixar o bico da renda, mas você tem que deixar, ó. Tá vendo? Arruma direitinho. E aí vocês cortam, ó. É fácil, né meninas? Dá pra fazer, né? Muito fácil. Então, aqui já está a parte da renda bem cortada também. Tá? Aí nós vamos montar a calcinha e eu ensinando vocês como vai fazendo. Tá bom? Então, vamos lá então, né? Montar aqui a nossa calcinha. Vocês já sabem como que monta. Às vezes pode ter meninas aí que não sabem como que monta. Então, eu tenho que montar pra mostrar. Né, meninas? Vocês vão colocar o fundilho, né? Em cima de uma mesa aí de vocês aí, tá? Vai pegar a parte, uma parte da calcinha. Vai colocar aqui, ó. Tá? Ó. Põe em cima. Vamos pegar o fundilho e colocar também aqui, ó. Ó. Deu certinho? Tá vendo, meninas? Aqui agora, a gente vai, né? Vamos na máquina lá no overlock. Ou na máquina que vocês tiveram aí pra vocês costurarem. Vamos fechar aqui, ó. Tá? Vamos lá então. Então, meninas. Agora nós vamos passar essa parte aqui da calcinha aqui, né? Vamos fechar essa parte. E vamos montar outra parte, tá bom? Montando essa parte, né? Agora o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão puxar, né? O fundilho, o forrinho do fundilho pra um lado. Vai pegar essa parte do meio aqui. Vai dobrar, ó. Aí vai ficar assim, ó. Viu, meninas? Ó. Vai ficar assim. Aí vocês vão pegar a outra parte da calcinha e vai colocar aqui, ó. Tá? Aí, ó. Dá certinho, viu, meninas? Ó. Aí vocês vão pegar o forrinho, trazer pra frente. Vai juntar as três partes novamente, ó. Bem juntinho, ó. Tá? Ó. Vamos costurar novamente, ó. Aí você segura aqui as pontinhas, né? Vamos costurar. Fica tipo um sanduíchinho, tá vendo, meninas? Aí vocês abrem a calcinha, tá? Ó. A calcinha tá montada. Aí agora vocês vão tirar essas... Passar aqui no overlock pra acertar, viu, meninas? Não ficou nada pra acertar não, mas é bom a gente passar, tá bom? Vamos passar aqui, ó, no overlock, ó. Se vocês não tiver o overlock, pode tirar com a tesoura mesmo, viu? Se ficar algum excesso, aí vocês tiram com a tesoura mesmo, tá bom? Ó. Fica assim, tá, meninas? Ó. Eu gosto de ficar tirando as linhas, deixar... Pra deixar a peça limpinha, né? Essas linhas fica assim. Muito, tá, meninas? Isso aí, eu gosto de tirar as linhas, deixar toda limpinha a calcinha pra poder... A gente ir trabalhando, tá bom? Aí ela vai ficar assim já, né? Montada. Aí agora nós vamos colocar o viés, tá? Colocou o viés dos dois lados das pernas. Vamos lá? Então, meninas, agora nós vamos colocar o viés, tá? Ó. O viés, ele vem assim dobrado. Esse viés que eu tô usando é o malvo, viu, meninas? É o viés bom também, o malvo não é ruim não. Ele é bom, tá? Então, ele vem assim, ó. A gente vai dobrar ele aqui ao meio, ó. Coloca embaixo da máquina, com um pedacinho sobrando lá atrás, viu? Pra não embolar embaixo da máquina. Prende um pouquinho, ó. Tá? Aí vocês começam a passar na peça, ó. Pega a peça, tá? As meninas aí que pediu pra fazer a calcinha, viu, meninas? Vocês colocam assim, ó. O viés, vocês vão colocar a peça da calcinha aqui dentro do viés, ó. Tá, meninas? Ó. Vai começar a costurar, ó. Dá uma puxadinha no viés. Não precisa ser muito, viu, meninas? E vocês começam a costurar, ó. Vai dar uma puxadinha e costura, ó. Não é difícil, tá? Se vocês tentarem e não conseguirem a primeira vez, vocês não desistem, não. Fica tentando que vocês conseguem, tá bom, meninas? Vocês é vencedora e vocês conseguem é passar o viés, tá? Que a parte mais difícil que vocês acham é passar o viés, né? Vocês conseguem, tá bom? Ó. Dá uma puxadinha, ó. Dá uma puxadinha. E costura, ó. Encaixa a peça dentro do viés, dá uma puxadinha, segura firme e costura. Tá? Ó. Passamos, tá vendo que não é difícil? Vocês vão conseguir aí na casa de vocês, tá bom? Toda calcinha que eu faço, viu, meninas? Eu faço, é... Então, meninas, sempre que eu faço a calcinha, viu, que eu faço uma calcinha pra mostrar pra vocês, eu passo o viés devagarzinho pra vocês poderem ver como que passa, pra vocês poderem aprender, tá? Principalmente as meninas que é iniciante, né, meninas? Que querem aprender a passar o viés, aí eu passo devagarzinho pra vocês aprenderem, tá bom? E agora que nós passamos o viés aqui nas pernas, aí nós vamos agora pegar as laterais aqui, tá? Pra nós passar o viés na cintura. Vamos lá, então? Então, meninas, agora o que vocês vão fazer? Ó como ficou bonitinha, viu, meninas? Ó, como ficou linda, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar, né, essa parte aqui da renda, ó, vai pegar a parte da microfibra e vai colocar aqui em cima, ó, e pregar uma na outra, viu, meninas? Ó, então vamos lá, então, né? Vamos pregar uma parte na outra. Vamos colocar aqui embaixo da marca e vamos pregar, né? Aí você segura, tá? As pontinhas pra vocês costurarem, ó. Junta aqui certinho, tá, meninas? Ó, como ficou, ó. Fica assim, tá, meninas, ó? Aí agora, vocês vão pregar aqui, ó. Vou pregar a outra parte aqui agora. Eu vou pegar a tesoura ali, viu, meninas? Espera só um minutinho que eu volto já. Já cheguei de novo. Aí agora, passou aqui uma pontinha aqui, aí vocês tiram a pontinha, ó, tá? Tá no meio de tamanho. E vamos lá pregar, ó. Vamos colocar certinho aqui novamente, tá, meninas? E vamos entregar aqui essa outra parte aqui, ó. As meninas que pediam fazer a calcinha aí vai adorar, né, meninas? É fácil fazer e vocês vão conseguir fazer aí umas lindas calcinhas aí, tá? Você segura as pontinhas aí embaixo, tá, meninas? Vai sair tudo igual, ó. Ó, como ficou a parte da frente. Fica assim, tá, meninas? Ó como fica linda a calcinha. Então, agora, nós vamos fechar aqui um lado, viu, meninas? Ó, vamos pegar aqui e fechar um lado, ó. Novamente, vamos pegar a lateral aqui, né, a calcinha. Certinho aqui, ó. Vamos costurar. Essa pontinha aqui embaixo, você segura firme, ó. Pra ir firme certinho, tá, meninas? Ó, vamos fazer pra vocês, ó. Fechamos um lado. Agora, nós vamos colocar o viés na cintura, tá, meninas? Vocês começam o viés por aqui, sim, ó. Vem passar nela todinha, até chegar aqui novamente. Depois de chegar aqui no outro lado aqui, ó. Vocês podem fechar a outra lateral aqui, ó. E aí a calcinha já fica pronta, tá bom? Então, vamos lá, então, né? Então, meninas, agora nós vamos passar o viés aqui na cintura, viu? Olha a calcinha como já está ficando já, né? Vamos passar o viés. Ó, meninas, vou falar uma coisa pra vocês. Essa calcinha, as meninas me mandou um molde pra eu poder imprimir e fazer a calcinha pra elas, tá? O que eu quero dizer pra vocês é que essas calcinhas que a gente faz com molde em PDF é muito esquisita. Porque essa calcinha aqui é a calcinha GG e parece uma calcinha P, ó. Não serve uma pessoa que veste GG, essa calcinha não serve, ó. Parece uma calcinha P, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que eu gosto dos meus moldes porque eles já fazem o tamanho ideal, já. Se é o G, veste G. Se é M, veste M. A P, veste P. Entendeu? Essa calcinha aqui é uma GG e se muito ela vestir, é a P, ó. Esses moldes imprimidos em PDF, eles vêm menor. Eles não vêm o tamanho certo. Entendeu? Então tá bom. Vamos lá então, né, fazer, passar o viés na nossa calcinha. Vocês vão pegar o viés, novamente a mesma coisa, colocar embaixo da maca, né, prender um pouquinho e começar a costurar, tá bom? Tá bom? Vamos prender mais um pedacinho. Agora nós vamos prender ou passar, né, o viés na calcinha, ó. Vocês vão colocar aqui a parte da cintura, né, aqui dentro, ó, do viés e vai costurando, ó. Tá? Então, meninas, vão puxando aos pouquinhos, ó, e vai costurando, ó, tá? Tem meninas que já tem os aparelhos, o aparelho de colocar o viés, né, meninas? Já tem prática no aparelho, muito bom também, tá? Eu não uso aparelho, tá, meninas? Eu coloco na mão mesmo, tá? E as meninas que não tiver o aparelho também, quiser colocar na mão, vocês conseguem colocar, tá, meninas? Ó. Você dá uma puxadinha no viés, você não pode, tem que transir um pouquinho, né? Você dá uma puxadinha, vai costurando, ó. Vocês conseguem colocar aí na casa de vocês, na mão também, assim, não tem aparelho, tá? É muito fácil essa calcinha, viu, meninas? Eu amei. Obrigada aí, viu, meninas, que mandaram o molde pra mim fazer a calcinha. Gostei, tá, assim, do modelo da calcinha. Eu só vou tentar fazer eles no tamanho ideal, viu, meninas? Colocar eles maiorzinhos pra poder ficar maior os moldes, porque os moldes eu achei pequenos, né? Foi em PDF, então eu achei pequeno o molde, tá? Eu vou colocar eles maiorzinhos, e depois, né, se vocês quiserem, eu coloco aí no grupo pra vocês, tá bom? Tá bom? Passando lá aqui na cintura, né, meninas, ó. Agora aqui a gente vai só fechar aqui esse lado aqui, ó. Minha calcinha já está pronto. Mas é uma calcinha muito bonitinha, viu, meninas? Bonita mesmo a calcinha, ó, tá? Então vamos lá fechar o outro lado pra nós terminar a calcinha, né? Então, meninas, agora nós vamos fechar aqui a outra parte, né, que ficou faltando. O que vocês põe certinho assim, ó, tá? Coloca embaixo da marca, bem embaixo, viu, meninas? Pra poder sair certinho, vocês colocam bem lá embaixo, ó, perto da agulha, tá? Aí você segura a pontinha aqui firme, ó. Aí vocês costuram, ó. Aí fica certinho, ó. Vocês colocam lá embaixo da marca, não fica certinho, tá? Aí... Vou dar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Calcinha. Ó. Pra vocês terminar a calcinha totalmente, né, vocês, é, dá o retrocesso, viu, aqui onde vocês terminaram as costuras, onde essas pontinhas aqui, onde vocês terminaram as costuras, tá? Aí vocês dão o retrocesso aqui também, tá, meninas? E aí a calcinha já está pronta. Viu, eu gostei da calcinha, é bonita a calcinha, tá? Aí vocês pegam o lacinho, né, colocam o lacinho aqui, ó, ou onde vocês quiserem colocar, ou aqui no meizinho, tá? E aí a calcinha tá pronta, tá bom? Então, é, por hoje, né, é só essa calcinha mesmo que eu vou fazer pra vocês. E fiquem com Deus e beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.